Música Vou me dar inteiro pra esta mulher Vou lhe dar a vida se ela quiser Quero ser prazer na hora de amar Quero ser o pranto se ela chorar Vou ser o modinho da sua ilusão Eu vou ser carinho e eu vou ser paixão Vou ser o consolo da sua tristeza Quero ser a vida do seu coração Não quero, não perco, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Será essa mulher querida Amante e amiga deste meu viver Vou pagar o preço que a vida cobra Para conservar este amor verdade Se a felicidade é apenas momento Quero ser momentos de felicidade Se a casa só tiver nos separado Vou ficar as marcas do amor esculpida Morrerás por mim, se aonde estiver Morrerei por ti o resto da vida Não quero, não perco, não perco, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Será essa mulher querida Amante e amiga deste meu viver Amante e amiga deste meu viver Amante e amiga deste meu viver Obrigado.